Gente, eu acabei de adicionar aqui, eu acabei de adicionar algumas, algo a mais né, dentro do blog que está com roupagem nova E um destaque, você está sempre fazendo alguns vídeos, mas destaque para isso aqui que eu acabei de adicionar, olha só Olhos na TV, você apenas clica né, se você clicar com o mouse direito fica melhor Com o botão direito e coloca para abrir link em uma nova guia Ele abre aqui ó, o blog continua aberto, você vem para cá E olha só, o que eu achei aqui, muito bacana ó, TV Manchete Vocês devem lembrar da TV Manchete né, a extinta TV Manchete, fica alguns programas gravados ó Como é que o Savite sabe do nosso treino? Mas aquela porta gigante, estava trancada, não tinha como ele ver a gente Deve ser algum tipo de truque, não é não? Mas, como isso é possível? Já vi em todos os fóruns da Alunos Modelos Vou voltar aqui, e deixa eu ver aqui também, olha, alguma coisa bacana, algo bacana que eu achei também aqui Sérias clássicas Olha só, vocês lembram disso aqui? Os três patetas Sua traidora Algumas coisas que eu estou adicionando aqui no blog Eu pus também aqui, olha, você quer assistir TV como eu fiz o vídeo ontem E eu vou estabelecer a conexão, isso aí acontece vez ou outra Sempre tem algum probleminha, vamos ver se agora vai Sempre algum, olha aqui, agora foi Acho que eu fiz aqui né, você quer assistir por exemplo O Bandeirantes Vamos bem rapidinho Vai curar, brenda, tem mais testemunhos aí? Vai caiu logo aqui Só? Isso Então Jesus, tem que mandar mais Só um vídeozinho rápido que eu quis fazer Que vocês vissem Que nós temos agora em mãos Legal? Depois nós vamos tentar colocar novamente TV por assinatura Principalmente o Premiere Que a turma gosta de ver os jogos do Brasileirão Falou gente, valeu! Tchau